E aí turminha, tudo bem com vocês? E aí Seu Juca? Pessoal, Seu Juca quer aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço antes da gente começar esse incrível compilado. Não é Seu Juca? E o abraço de hoje vai pra quem, Seu Juca? Vamos tá mandando um abração pra nossa amiguinha Kimberly Sofia, de Campo Grande, Mato Grão, Sul do Sul. Mais um abração pro nosso amiguinho Davi, de Vale Verde, Rio Grande do Sul. Mais um abração pro nosso amiguinho Felipe Augusto, de Boa Vista do Sul, Rio Grande do Sul. Mais um abração pro nosso amiguinho Lourenço, lá no Pará. Mais um abração pro nosso amigão Rafael Claus. Um forte abraço e obrigado pelo carinho, família. Seu Juca, vamos pra lida então, homem? Então vamos pra lida, fiquem com nós até o final. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato. E vem se divertir com nós hoje meus amigos, porque a lida tá muito boa. E o Seu Juca já tá ali na frente do fogo, aquecendo o ferro pra tá marcando o touro e a vaca nelore. Isso mesmo meus amiguinhos. Mas antes de nós seguir com a lida, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Só não vai esquecer de tá deixando aquele super like. E na lida de hoje meus amiguinhos, quem vai tá ajudando nós é o peão e a peã. Como vocês podem ver, o peão já tá preparado aqui meus amigos. Enquanto o peão laça as aspas do touro meus amigos, a peã vai ter que fazer a volta por trás lá. Porque ela vai ter que laçar as patinhas detrás do tourinho. Isso mesmo, é mais difícil. Ela vai ter que laçar as patas detrás e a gente vai ter que puxar ele. A peã puxa de um lado, o peão vai puxar do outro. E vamos derrubar ele no chão e o Seu Juca vai chegar pra tá marcando ele. A lida vai ser um pouquinho diferente meus amigos. Nós podia tá marcando eles lá no brete, mas a gente vai tá fazendo uma lida bem campeira aqui meus amigos. Uma lida bem desafiadora. Seu Juca falou que quer treinar esses peões hoje aqui ó. Então vamos fazer essa lida aqui que vai tá muito boa. O peão já tá se preparando aqui pessoal. O peão tá rebolhando o lacinho dele no ar. Tá girando o laço pra jogar. Vamos ver se ele vai acertar pessoal. E olha só, o peão jogou o laço e acertou de primeira meus amigos. Acertou nas aspas do touro. Mas que laçada bem boa. Agora a gente tem que esperar a peã. Enquanto o peão fica ali ó, segurando o touro. A peã vai ter que fazer a volta até a parte de trás lá ó. Atrás do tourinho e laçar as patinhas dele. Então vamos acompanhar meus amigos. Vamos acompanhar essa lida. E não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Muito bem, a peã já se preparou aqui meus amigos. E ela vai ter que girar o lacinho dela pra tá jogando também. Vamos acompanhar aqui pra ver se ela vai acertar. E o seu Juca tava contando pra nós meus amigos. Que antigamente ele laçava os bichos no campo pra tá marcando. Isso mesmo, ele derrubava no meio do campo. Fazia um foguinho ali e marcava lá mesmo. E a peã sem perder tempo meus amigos. Já tá girando o laço dela e vai jogar. Vamos ver se ela vai acertar meus amigos. E olha só pessoal. A peã conseguiu laçar as patas de trás do tourinho. Agora é só puxar. Quando ele cair o seu Juca vem ali ó. Preparado já com ferro. E vamos tá marcando esse touro aqui. Então vamos acompanhar meus amigos. Vamos acompanhar que essa lida tá muito boa meus amigos. Essa lida tá muito diferente do que o normal. A gente ia marcar eles lá no brete. Mas tava muito fácil. A gente queria uma coisa mais difícil pessoal. Uma lida mais campeira. Então vamos acompanhar aqui pessoal. Seu Juca já tá preparando ali. Seu Juca já tá aquecendo ferro. Seu Juca, quando der já pode ir lá marcar homem. E vamos liberar aquele touro ali. Pra nós tá marcando a vaquinha. Vamos marcar a vaca. Com C e com G. De chapéu do gato. Então vamos acompanhar meus amigos. Lá vem seu Juca pessoal. Pula essa corda aí seu Juca. Seu Juca pulou o laço ali ó. E já vai marcar. Vamos acompanhar o seu Juca aqui. Segura firme esse touro. E olha só meus amigos. Seu Juca já tá marcando ali ó. Ferro bem quente. Tá marcando. O tourinho ali ó. Vai ficar marcado. Muito bem. Seu Juca já marcou ele. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou. Eu acho que ficou legal pessoal. Vamos ver se ficou bem marcado. O tourinho tá ali. Seu Juca já vai sair aqui porque a gente tem que soltar ele também. Então vamos soltar ele aqui já. Vamos soltar ele. Que a gente já vai mostrar pra vocês como é que ficou aquela marca ali ó. Muito bem. O Paulinho já soltou ele aqui ó. E ele já ficou de pé aqui pessoal ó. Ele já ficou de pé. E tá marcado. Esse tourinho já tá marcado. Com a letra C e um G. Muito bem. Vamos tocar ele pra lá né. Eira touro. Eira touro. Vamos tocar pra lá porque a gente vai ter que laçar a vaquinha agora. Pessoal e quem tiver gostando da lida de hoje não esquece de tá deixando aquele super like. A peão vai tá tocando agora. Eira touro. Eira touro. Eira touro. Eira touro. Vamos tocar o touro ali pro canto meus amigos. Vamos deixar ele aqui ó. Aqui perto da cerca. Enquanto isso a peão vai tocar lá a vaquinha ali pro meio. O peão vai se preparar. Vai laçar as aspas. E a peão vai laçar as patinhas detrás dele também meus amigos. Então não saiam do vídeo. E agora vamos seguir na lida aqui meus amigos. A peão tá tocando a vaquinha ali pro meio. Eira vaca. Eira vaquinha. E o peão já tá preparado meus amigos. O peão jogou o laço e laçou de primeira as aspas da vaca. Mas que bela laçada. E a peã não perdeu tempo meus amigos. E já laçou as patas detrás da vaquinha. A peã é muito boa meus amigos. Agora vamos derrubar essa vaca também. Força. Força pra derrubar a vaquinha que é muito pesada. Essa Nelore pesa demais. E olha só meus amigos. A gente conseguiu derrubar a vaquinha. E o seu Juca já tá pronto ali. Seu Juca tá preparado. Seu Juca tá aquecendo o ferro no fogo. E lá vem seu Juca meus amigos. Vamos acompanhar. Seu Juca eu acho que vai aquecer mais um pouquinho ali. Vamos esperar um pouco meus amigos. Quando seu Juca tiver preparado ele vem. E olha só pessoal. Seu Juca tá aquecendo o ferro ainda. Eu pensei que ele já ia lá. Então vamos acompanhar aqui meus amigos. Quando o ferro tiver bem quente. O seu Juca vai indo ali. Lá vem seu Juca. Agora vem vindo. Agora ele vai queimar aqui meus amigos. Vamos marcar essa vaquinha também. Muito bem seu Juca. Olha só. Seu Juca é homem da lida meus amigos. Ele deixou a laçada hoje pros peão. E ele ficou ali no ferro. Pra tá marcando. Mais um animal marcado aqui ó. As vaquinhas. A vaquinha Nelore tá marcada. E o touro Nelore. Muito bem. Paulinho tá tirando o laço ali. Já tirou das aspas a vaquinha. E tirou aqui da patinha dela também meus amigos. Vamos levantar ela agora. Vamos deixar ela de pé. Muito bem. Mais uma vaquinha marcada. E se você está gostando dessa lida meus amiguinhos. Não esquece de estar deixando aquele super like. E a lida de hoje foi bem legal meus amigos. Laçando a vaca e o touro pra tá marcando. Muito bem pessoal. Obrigado por ter acompanhado nós até o final. Nós agradecemos de coração. Olá pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. E hoje a gente tá trazendo os mini animais coloridos de volta aqui pra vocês. Como vocês podem ver amiguinhos. Eles estão tudo aqui no cercadinho. A mini vaca. O mini touro. O mini potrinho. Todos. Mas antes de nós seguir com o vídeo. Já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Só não vai esquecer de estar deixando aquele super like. E olha só meus amigos. O touro tá olhando lá pra fora. Será que ele quer escapar pessoal? E ele é bem pequeno meus amigos. Será que ele vai passar pelo meio da porteira? Mas que barbaridade. Cadê o seu Juca meus amigos? Vamos acompanhar aqui o que vai acontecer hoje meus amigos. Qual será a lida? Como vocês podem ver as ovelhinhas estão tudo ali no meio. E o mini touro tá olhando ainda pra fora. Será que ele vai querer pular pessoal? E olha só meus amigos. Ele acabou batendo na porteira. E abriu ali e ficou preso. Que coisa séria. Será que a bicharada vai começar a escapar? E lá vem o porquinho. O porquinho já passou aqui meus amigos. O porquinho foi o primeiro. Vamos ver qual outro animaizinhos que vão passar. O potrinho também. O potrinho veio logo atrás pessoal. E o touro tá lá preso pelo pescoço. Mas que barbaridade. E até as ovelhas magra passaram. E o porco verde também. Então meus amigos. Não saiam do vídeo. Fiquem com nós até o final. Porque daqui a pouquinho. A gente vai tá mandando. Aquele forte abraço. E olha amiguinhos. Até a garnizézinha tá saindo. Eu vou falar pro seu Juca pegar essas garnizé aí. E colocar lá no galinheiro. E olha só meus amigos. Saiu o bezerro atrás da vaquinha. Mas cadê a vaca? A vaca não saiu ainda meus amigos. Mais uma ovelhinha. Vamos acompanhando. E olha só. Tá escapando toda a bicharada. Aqui vem a mini vaca meus amigos. Da cor amarela. A mesma cor do tourinho. E a cabra também. A cabra acabou de passar aqui ó. A bicharada toda escapando meus amigos. Até o mini cavalo. Então vamos acompanhar aqui vai. Dê serviço pro seu Juca. E o chocolate acabou de passar ali pessoal. E olha só. A bicharada tá toda solta. Aqui na frente do casarão da fazendinha. E vão comer toda a folhagem da patroa. A patroa não vai gostar meus amigos. E esse touro preso aqui pessoal. Mas que coisa séria. Seu Juca vai ter que chegar aqui. Vai ter que tocar essa bicharada. E ainda vai ter que tirar aquele touro que tá preso ali. Tá preso pela cabeça meus amigos. Mas que bicho mais danado. Abriu a porteira e ficou preso. Fazendeiro. Dá um jeito de mandar o seu Juca lá correr aquela bicharada. E o seu Juca já viu meus amigos. Seu Juca já viu e vai lá. Será que o peão vai ir junto? Será que a peão vai ir junto também? Vamos acompanhar pessoal. Vamos acompanhar. Porque a lida de hoje vai ser recolhendo toda essa bicharada. Que acabou escapando da mangueira. Vamos ter que mandar o seu Juca prender melhor aquela porteira. Aquela porteira nossa tá quebrada meus amigos. Tá quebrada. Qualquer coisa ela abre. Qualquer coisa ela cai também. O peão foi de atrás também pra ajudar. Será que a peão vai ir? Olha só meus amigos. A peão também foi. Os três vão ir lá tocar os bichos. Então vamos acompanhar o pessoal aqui meus amigos. Aqui vem chegando ele. Alguém que vai ter que atacar ali no corredor. Senão eles vão escapar lá pra estrada meus amigos. Seu Juca já tá pronto aqui ó. Quem que vai atacar ali no corredor? E olha só. Quem vai atacar ali vai ser o peão. O peão tá em cima da mula meus amigos. E a peão vai chegar aqui pra ajudar o seu Juca. Seu Juca. Não esquece que o tourinho tá preso pelo pescoço lá homem. Aquele tourinho teimoso acabou abrindo a porteira. A peão acabou de chegar aqui. E o seu Juca já vai tocar. Vamos tocar essa bicharada. Será que vai ir toda ela lá pra dentro da mangueira meus amigos? Vão ir com portada ou elas vão demorar demais? Vamos acompanhar. Era touro. Era vaca. Era vaquinha. Ah não. Era vaquinha. Era vaquinha. Era vaca. Olha só meus amigos. A vaquinha tá indo. Vamos ver se ela vai entrar lá. Vamos tocar o resto dos animais aqui ó. Era cabra. Era ovelha. Era cabrinha. Era cabrinha. E lá foi a cabrinha. Essa cabrinha é danada. Ela gosta de tá empuleirada meus amigos. Ela sobe em tudo que é coisa. Era cabra. Era ovelha. Vamos tocar essas ovelhas também pessoal. Vamos tocar as ovelhinhas lá pra dentro do cercado. Era ovelha. Era ovelhinha. Era ovelha. Toca essas ovelhas a pia. E a pia tocando as ovelhas meus amigos. E os bichos tão quase chegando aqui pessoal. Vamos acompanhando meus amigos. Enquanto isso. Vamos aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço. E o forte abraço de hoje vai pra quem seu Juca. Hoje nós vamos tá mandando um abração pro nosso amigo Gael. De Esmeraldas. Mais um abração pro nosso amiguinho Antony Gabriel. De Barra. De São Miguel. Paraíba. Mais um abração pro nosso amiguinho Martim Sauer. De Seberi. Rio Grande do Sul. Mais um abração pro nosso amigo Mariano Freitas. De Santiago. Rio Grande do Sul. Mais um abração pro nosso amiguinho Luiz. De Itaqui. Rio Grande do Sul. Um forte abraço. E obrigado pelo carinho pessoal. E agora vamos seguir na lida aqui meus amigos. O pessoal já tá tocando todos os animaizinhos de volta aqui pra mangueira. Era potrinho. Era potrinho. E lá vem o potrinho meus amigos. Ainda bem que não foi difícil de trazer de volta a bicharada pra cá. E olha só. O chocolate que é esse burrinho aqui veio também. Então vamos acompanhar meus amigos. Aqui vem o mini cavalo. Se esse cavalo fosse maior seu Juca ia andar nele meus amigos. Lá vem a ovelhinha. E faltou só as duas garnizezinhas que o pessoal vai tá tocando elas pra cá agora meus amigos. E o tourinho tá aqui ainda. O tourinho tá preso. Seu Juca vai ter que tirar ele dali. Ali vem a garnizezinha meus amigos. Essa aqui é a femezinha. É bem pequenininha pessoal. Como vocês podem ver. E o garnizezinho vem vindo logo ali ó. Vamos esperar ele chegar aqui junto com a garnizezinha. E vamos ver o que que o seu Juca vai fazer meus amigos. Será que o seu Juca vai tirar o mini touro dali? Eu acho que não vai ser tão difícil. Porque ele é pequenininho meus amigos. Então vamos acompanhar aqui pessoal. O pessoal tá tudo na volta aqui até o vermelhão. Que é o cachorro que chegou com os mini animais aqui meus amigos. E quem vai tá tirando ele dali vai ser o seu Juca. Chega lá seu Juca. E lá foi o seu Juca meus amigos. E agora homem. Como que tu vai tirar esse mini touro aí? Cuidado com as patas dele. Ele é pequeno mas tem um coice forte. E olha só a Pia já tá ali pra ajudar também. E vamos acompanhando aqui. Não sai do vídeo. Fiquem com nós até o final. Seu Juca já tá levando a mão ali ó. Vai tentar puxar ali a aspa dele que tá presa ali. Vamos tentar tirar ele. Cuidado com as patas seu Juca. E olha só meus amigos. A gente tem que ser cuidar com as patas dos animais. Vamos chegar aqui. A Pia vai ajudar ele ali do outro lado. Já vai empurrar. Eu acho que já vai sair ali ó. Não tá fácil. Será que vão tirar ele pro outro lado? Não vamos puxar ele pra cá. Tenta puxar pra cá. Vamos ver se ele sai. Vamos acompanhando meus amigos. Não tá fácil ele tirar esse animal daqui ó. Mas a gente vai conseguir. Não se preocupe aí. E olha só. A Pia tá fazendo força ali pra tirar. E agora vai sair pessoal. Seu Juca já pegou ele por ali ó. Muito bem. Eu acho que ele vai sair agora. Acabou saindo meus amigos. Mas que maravilha. Sai daqui teimoso. Sai daqui. Foi ficar preso ali na cerca. Mas que barbaridade. E olha só meus amigos. A bicharada tá aqui. E o mini touro. Vamos tocar ele pra cá também. Pra ficar junto com os outros. Era touro. Era tourinho. Então tá amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. A gente agradece o teu coração. Olá amiguinhos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato. E a lida de hoje é aqui na mangueira meus amigos. Isso mesmo. Mas a lida não vai ser fácil. Porque um touro acabou caindo na saída do tronco pessoal. E agora meus amigos. O que será que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que chamar o seu Juca pessoal. Pra tá ajudando. Mas antes. Já aproveita pra tá se inscrevendo no canal. Se você ainda não é inscrito. Ative o sininho de notificações. Pra não ficar sem nenhum vídeo. E não vai esquecer de estar deixando aquele super like. E não saiam do vídeo meus amigos. Fiquem com nós até o final. Pra ver se o seu Juca vai conseguir salvar aquele tourinho ali meus amigos. E olha só. Esses touros aqui. A gente já vacinou ele. Tem aquele touro holandês. Esse boizinho Red Angus. E esse touro Brahma aqui meus amigos. E o outro touro Brahma tá caído ali ó. E o outro touro Red Fork acabou ficando preso ali dentro do brete meus amigos. Nem deu pra tirar ele. Vamos tentar tirar então esse tourinho cinza aqui ó. Esse Brahma daqui de dentro. Pra ver se a gente consegue soltar o outro. Então vamos tentar meus amigos. O peão já tá aqui ó. A peão pulou ali pra cima. Não chega perto o peão. Que esse touro pode dar cor. Se ele é um touro grande é um touro pesado. E olha só meus amigos. Tá só o peão aqui na parte de frente. Toma cuidado pra não levar uma cabeçada guri. E não tá fácil meus amigos. Não tá fácil de tirar esse tourinho daqui. Ele caiu num lugar muito pequeno e apertado pessoal. E ele tá preso ali ó. Ele tá se sacudindo mas não consegue se levantar. Cuidado peão. Sai de perto. A gente vai ter que chamar o seu Juca peão. Vamos ter que chamar o seu Juca. Olha só meus amigos. Seu Juca é rápido. Seu Juca já foi lá pegar uma corda pessoal. Seu Juca vai ter que correr lá. E ajudar aquele pessoal lá. Vamos ter que puxar aquele tourinho lá. O espaço é muito pequeno. Mas a gente vai ter que tentar meus amigos. Então lá foi o seu Juca pessoal. Lá foi o seu Juca tentar salvar o tourinho. Vamos tentar tirar ele de lá. Vamos laçar ele. Vamos puxar ele pra frente. Mas não tem muito espaço pra faísca meus amigos. A gente vai ter que fazer tudo com calma. E lá chegou o seu Juca pessoal. O seu Juca já foi lá pegar a corda ó. Pegou um laço. Um laço azul bonito ali. Aquele laço dele ó. E a gente vai ter que laçar o pescoço desse tourinho. E vamos tentar puxar ele pra frente. Será que a gente vai conseguir pessoal? O peão vai ter que sair daí. Peão não pode ficar aí peão. É muito perigoso homem. Seu Juca não pode perder tempo. Porque daqui a pouquinho pode começar a chover homem. Se começar a chover vai ficar ruim de tirar esse touro dali. Então o seu Juca vai tentar laçar ele ali meus amigos. Vamos acompanhar então. Atira o laço pro peão ali. Que o peão já ajuda rapaz. Então vamos tentar laçar aqui meus amigos. O peão vai ajudar aqui ó. O seu Juca vai atirar o laço ali pra ele. E vamos tentar laçar o pescoço dele aqui ó. Tenta laçar aí ó. E olha só meus amigos. A gente tá tentando colocar o laço no pescoço dele. Só que não tá fácil. Porque ele tá com a cabeça lá pra baixo. Levanta a cabeça dele aí peão. Mas toma cuidado pra não levar uma cabeçada homem. Coloca o laço aí por fora. Isso mesmo. Olha as guampas dele ali ó. Cuidado das guampas. Isso. Por trás da orelha. Muito bem. A gente conseguiu laçar ele aqui meus amigos. Como vocês podem ver ele tá laçado agora do pescoço. E o seu Juca vai tentar puxar ele devagar pra fora. Mas o peão tem que sair dali meus amigos. Peão sai daí homem. Pula essa cerca e fica ali ó. Junto com o fazendeiro e com a peã. Que é perigoso demais. Porque esse touro vai dar coice agora rapaz. Então vamos esperar o peão sair dali meus amigos. O peão precisa sair dali pro seu Juca tá puxando. Porque é muito perigoso pro peão ficar aqui ó. Vamos esperar então. Pula ali e acerca homem. E olha só meus amigos. O peão vai tá pulando ali então ó. Muito bem peão. Cuidado. Cuidado pra não cair rapaz. Muito bem. O peão vai ficar ali agora acompanhando, assistindo. E o seu Juca vai puxar pessoal. Toma cuidado seu Juca. Então o tourinho quando saiu da tesoura ali meus amigos. Ele acabou escorregando no piso ali ó. Tá bem escorregadinho. E acabou caindo ali ó. Mas a gente vai tentar tirar ele daqui agora pessoal. Tira com calma seu Juca. Começa a puxar ele devagar pra não machucar. E olha só pessoal. Esse aqui é um touro grande. É um touro zebu da raça brama. Isso mesmo. E olha só. Seu Juca tá conseguindo meus amigos. Seu Juca tá puxando. Então já aproveita pra tá deixando aquele like. Vai com calma seu Juca. Vai com calma seu Juca. E olha só meus amigos. O tourinho tá saindo. Mas eu acho que ele acabou trancando a pata dele ali ó. Mas que barbaridade seu Juca. Vai com calma seu Juca. E não adianta puxar meus amigos. Não adianta puxar que o tourinho acabou trancando a pata na cerca ali ó. Vamos pedir pro peão. O peão quando der desce pra nós aí ó. Empurra a pata dele ali pro seu Juca puxar lá. Vamos tentar meus amigos. Seu Juca. Nem adianta puxar seu Juca. O touro tá preso. Mas seu Juca é teimoso homem. Seu Juca. Eu tô falando contigo Tchê. Não adianta rapaz. Não adianta puxar que o tourinho tá preso ali ó. Vamos esperar o peão tentar tirar a pata dele ali da cerca. Vamos acompanhar o peão meus amigos. E olha só. Seu Juca é teimoso. Larga de mão rapaz. Tá vendo que vai machucar o touro Tchê. Mas que barbaridade seu Juca. Anda logo o peão. Tá demorando demais rapaz. Desce aí. Empurra a pata desse touro aí que o seu Juca tá furado ali ó. Seu Juca tá inquieto hoje. Então vamos acompanhar aqui meus amigos. O peão tá ajudando seu Juca ali ó. Muito bem. Tenta puxar agora seu Juca. Tenta puxar que o peão acho que conseguiu ali ó. Muito bem peão. Agora pode puxar seu Juca. E olha só pessoal. A chuva tá começando aqui na fazendinha chapéu do gato. Ainda bem que o seu Juca tá conseguindo tirar o tourinho dali meus amigos. Vamos apurar que a chuva tá ficando cada vez mais forte. E olha só pessoal. Seu Juca tá puxando. Mais um pouco seu Juca. Só mais um pouco que o tourinho sai dali. Muito bem. Eu acho que tá bom. Vamos soltar ele aqui meus amigos. Vamos ver se ele fica de pé também né. Mas que maravilha. Ainda bem que a gente conseguiu tirar o tourinho dali ó. A gente tentou tirar ele antes da chuva. Mas não deu. Começou a chover antes. Mas ainda bem que a gente conseguiu. Seu Juca. Que tal a gente aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço. E o forte abraço de hoje vai pra quem? Seu Juca. Vamos tá mandando um abração para nosso amiguinho Enzo Gabriel. Mais um abração para o nosso amiguinho Thiago. E pra Manuela. De Guarapuava. Paraná. Mais um abração para nosso amigão Gabrielzinho. Mais um abração para o nosso amiguinho Davi Lucas. De Vila Nova. Minas Gerais. Mais um abração para o Bruno. Pio Vessan. De São José dos Pinhais. Paraná. Mais um abração para o nosso amiguinho Cauã Leandro. E para seu irmãozinho João Guilherme. Um forte abraço. E obrigado pelo carinho pessoal. Então vamos seguir na lida agora meus amiguinhos. Como vocês podem ver o Paulinho tá tentando tirar o laço dele ali. Vai Paulinho. Vai que tu consegue. Tá molhado esse laço pessoal. Tá chovendo aqui ó. Muito bem Paulinho. O Paulinho acabou de tirar o laço ali meus amigos. Vamos tocar esse tourinho para lá ó. Era touro. Era touro. Era touro. Era touro. Muito bem pessoal. Como vocês podem ver os dois touros da raça Brahma estão aqui agora. Seu Juca conseguiu tirar aquele touro que estava caído ali no brete meus amigos. Ainda bem que o pessoal estava tudo na volta aqui para ajudar. E ficou para trás aquele tourinho ali meus amigos. Vamos prender ele aqui no brete. Seu Juca falou que não foi vacinado ainda. Seu Juca vai vacinar ele ainda meus amigos. Mas a lida de hoje foi essa pessoal. Ainda bem que deu tudo certo e a chuva acabou ó. Parou a chuva. Agora que a gente conseguiu tirar o bicho que parou a chuva. Não é fazendeiro. Então tá meus amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado da lida de hoje. A lida de hoje não foi fácil pessoal. Então tá. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.